Já foi no show da Real Mayden? É muito louco, né? 5 minutos de rock. Bora lá! Olha a Mayden aí, banda de heavy metal formada lá nos anos 70 pelo Steve Harris, o baixista da banda hoje em dia. A banda foi formada por ele. Dizem que lá, quando a banda foi formada, ele decidiu trocar lá o futebol pelo rock. Ele começou a fazer algumas aulas de guitarra, né? Só que daí depois ele acabou trocando pro baixo e ele compunha música, né? Ele tinha várias músicas, várias composições e ele acabou tocando em várias bandas. Só que o pessoal achava as músicas dele muito complicadas, tinha muito riff, muito... e que não ia virar. Daí ele decidiu formar a própria banda. E daí que saiu o Iron Mayden, né? Que fez muito sucesso aí os caras. Tem uma cena muito forte no heavy metal. O show dos caras também, pelo amor de Deus, é muito bom. Foi um dos melhores shows que eu já fui. Falando assim, parece que eu já fui em muitos shows, né? Mas o show realmente é muito bom. O Bruce Dixon, o vocalista, tá aí com seus 60, 61 anos. E ainda tá cantando muito, muito abertura de palco da banda inteira. Tem toda a abertura, desce um avião, tem uma música que desce um anjo, uma estátua, mais ou menos, e fogo. E o Bruce Dixon toca troca de figurino a cada música também. É muito louco mesmo o show dos caras. se você não foi, vale a pena ir mesmo. De verdade, vá. Se tiver a oportunidade, vá, que é muito bom. E o nome, Iron Maiden, o nome da banda, vem de um instrumento de tortura que aparece no filme O Homem da Máscara de Fel. Uma outra curiosidade é que em 92, os caras foram proibidos de tocar no Chile. Eles tinham um show agendado para o Chile. Só que o Chile, por conta da igreja, proibiu os caras de tocar. Porque tem as letras lá, né? 666 e the number of the beast. E os caras não tocaram no Chile. Em 89, teve uma fã que em um show do Iron Maiden que estava acontecendo lá o show, ela bateu a cabeça, ela caiu, né? E bateu a cabeça no chão. E ela só acordou 6 meses depois. Então foi feio o negócio mesmo. 6 meses depois. E diz a lenda, né? Mas não sei se é verdade, que ela acordou escutando Iron Maiden. Mas é a lenda, né? Mas se é verdade, não sei. Eles têm 16 álbuns de estúdios, que é muita coisa. Os caras têm muito, muito conteúdo, muita música. O primeiro álbum deles, o Iron Maiden, que nem era o Bruce Dixon ainda que cantava. E o último deles, mais recente, foi o Book of Souls, que foi em 2015. Um outro aí, né? Tem o mascote da banda, né? O Edge the Head, que é aquele lá, monstro, não sei o que é aquilo, que todo mundo conhece. E ele tá em todos os álbuns, tá? Em todas as capas do Iron Maiden. Isso você vê nos 16 álbuns, em algum lugar da capa tem ele. Tanto que eu tenho ele aqui na minha camiseta. O Edge the Head aqui, mais conhecido como Edge, né? Mas o nome inteiro dele é Edge the Head. E falando na minha camiseta, esses caras aqui, o Children of the Beast, eles são um cover do Iron Maiden, daqui do Brasil. Mas é muito bom. Mas não é muito bom, tipo, muito bom. É, tipo, muito, muito bom mesmo. Tipo, de verdade. Os caras, eles tocam demais. Eles têm até a intro, igual ao show do Iron Maiden. é muito louco mesmo. O vocalista, a voz dele é muito parecida com o Bruce Dixon. Muito mesmo. Se você escutar, assim, de olho fechado, você acha que é o Bruce Dixon cantando de verdade. Então, se você tiver vontade de ver um cover, pode ir no show dos caras, que eles são muito top. Eu até já cantei uma vez com eles, quando eu fui no show deles, pela primeira vez. eu acabei subindo no palco com eles, cantei Fear of the Dark e é muito bom mesmo. Os caras são muito bons. E uma outra curiosidade aí, a última curiosidade, é que o Steve Harris, ele compôs, mais ou menos, aproximadamente, 75% das letras, das músicas. Então, o cara que faz a maioria das coisas. E assim, dos álbuns, eu curto muito For the Greater Girl of Gods, eu acho que é a minha música favorita deles, mas tem também o álbum, acho que os que eu mais gosto é o Number of the Beast e o Beast of Mind, eu acho que são os álbuns que eu mais gosto, que tem o no Beast of Mind tem Revelations, Fight of Icarus, no Number of the Beast tem Number of the Beast, Run to the Hills, 22, A Cage Avenue, então tem muita coisa boa. E os caras tem muita, muita música, então eu ainda não, não decorei todas as músicas deles e nem os álbuns, até porque eles tem muita coisa, mas se você não escuta muito, vale a pena escutar que os caras tem um som de heavy metal muito bom, uma cena muito forte. E do I wanna rock, cause I wanna rock. Até o próximo vídeo. Six, 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 The Number of the Beast. Peace. Obrigado.